Em novembro, a balança comercial brasileira registrou superávit, ou seja, as exportações foram maiores que as importações com um saldo de 3 bilhões e meio de dólares. As exportações dos produtos básicos como milho, soja, carnes e minério de ferro aumentaram mais de 26%. Ao todo, as exportações no mês de novembro totalizaram 16 bilhões de dólares, já as importações somaram 13 bilhões de dólares. De janeiro a novembro, o saldo é de 62 bilhões de dólares, uma marca inédita desde o início da série histórica, ou seja, em 29 anos. Os meses de dezembro são meses que, por tradição, têm superávites consideráveis, então nós esperamos um resultado positivo, novamente com aumento de exportações e importações, e que nos levará para um encerramento do ano com um saldo na balança comercial entre 65 e 70 bilhões de dólares. O Brasil comprou mais bens de capital, como o Maquinários. Segundo o governo, isso demonstra a retomada do investimento no país. O aumento das importações, que é de aproximadamente 10% no ano, é um resultado direto da retomada do crescimento da atividade econômica brasileira, que faz, então, com que se tenha uma demanda maior e, por consequência, um aumento também maior das nossas importações. Esse exportador de soja tem acumulado resultados positivos no campo. Praticamente tudo o que produz é exportado para os Estados Unidos e China. Para ele, o setor do agronegócio tem papel essencial nos dados positivos da balança. Praticamente toda a soja brasileira é exportada, então ela vem sustentando o Brasil. O agronegócio como um todo vem em 50% do mercado de trabalho. Embora a gente não tenha tanta receita, muito dinheiro é envolvido, como compra de insumos, produção de adubo, produção de óleo de soja, produção de carne. Toda a base é sustentada no agronegócio.